Eu queria deixar aqui minha saudação pela importância de marcar esse mês de maio, mês de luta antiproibicionista, esse mês de maio da Marcha da Maconha, que infelizmente esse ano não vai poder ser uma marcha concreta nas ruas, mas que essa marcha virtual também marque a nossa resistência, a nossa ocupação dos espaços que são possíveis de serem ocupados e de intensificar essa nossa voz por uma radical transformação nessa atual política de drogas. A gente perceber que a manutenção dessa política só favorece a um capitalismo, a manutenção das desigualdades, ao encarceramento da população negra, ao encarceramento da população jovem, favelada, periférica.